Nos dias 7 e 8 de outubro, aconteceu a Taça Cidade de Vôlei Misto, que contou com a presença de atletas dos municípios de Vargem Grande, Presidente Vargas e Nina Rodrigues. A competição contou com a participação de cinco equipes, com atletas do sexo masculino e feminino atuando juntos. A fase classificatória aconteceu no dia 7, ficando a disputa de terceiro lugar e a grande final para o dia 8. O grande campeão da competição foi a equipe do BetSports, que bateu o tradicional Suzano na grande final. Os atletas avaliaram como positiva a competição, visto que o esporte ainda está em fase de resgate da modalidade no município. Avaliação positiva, a gente vê que o público está comparecendo, novas caras estão dando para o esporte, que o esporte está se desenvolvendo na cidade, a prefeitura tem dado um apoio incondicional ao nosso projeto, ao projeto das meninas e que tenha mais competições ao longo do ano para que a competição cresça mais. Até porque é o segundo maior esporte do país, mais praticado do país. E o segundo esporte é o mais vencedor do país, velho? Sim, sim. Tem mais medalhas olímpicas. Então, na verdade, é uma utilidade pública. A gente sabe que o esporte traz diversos benefícios, não só para a saúde, quanto para a sociedade. Bom dia, gente. Para mim é muito gratificante estar participando pela primeira vez na sua cidade, um convidado, só de presente de vaga. Mas toda a organização está de parabéns. A torcida também veio aí, se empenhou, deu apoio para todo mundo e a Secretaria de Esporte. Como um todo está de parabéns pela organização. Apesar das dificuldades a gente está aí, todo mundo tem se esforçado e se empenhado para realizar uma competição bonita para todo mundo aí. Valeu, obrigado. Obrigado.